Em Governador Valadares, um homem de 34 anos foi morto a tiros próximo à praça do bairro Jardim do Trevo. Impressionante, né? A polícia continua procurando os criminosos que tiraram a vida de Cláudio Evangelista Ramos. Alessandro Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência pra gente. Isso foi ontem mesmo, Alessandro? É, exatamente, Nico. Foi ontem, domingo, véspera de Natal. Esse assassinato aconteceu nessa localidade aí que você disse, né? Aqui no bairro Santa Rita, aliás, né? Aliás, não tem a localidade não, perdão, falei errado aqui. Mas, ô Nico, Cláudio Evangelista Ramos, ele foi morto a tiros e foram sete perfurações no total. Costas, tórax, rosto e também pescoço. O assassinato foi na madrugada do domingo e, de acordo com as investigações até o momento, a vítima voltava para casa junto com um amigo, quando dois homens perguntaram se foram eles que agrediram uma mulher em um determinado local. O Cláudio disse que não. Mesmo assim, os homens sacaram uma arma e atiraram na vítima. O amigo saiu correndo, não teria sido atingido, conforme as informações da polícia, que seguem a procura desses homens, né? Desses assassinos. E para atualizar aí, para falar certinho, né? Foi no bairro Jardim do Trevo. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Nossa, meu Deus! É muita violência por todo lado, né? E o que a gente mudou de cidade, mudou de repórter e continuou no tema, né? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!